A riqueza de lá agora é o açaí, mas nesse tempo era essas canaviais de cana, eram muitos engenhos, parece que tinha uns 110 engenhos, agora acabou tudo, não deu mais certo, trabalho escravo, né, a pessoa só que não queria pagar, e agora é açaí que plantaram, e eu morava no Rio de Janeiro, as pessoas passavam minhas férias, eu não queria ver Belém, eu estava em Belém.